Esse é o DJ Vitinho e o BH da Serra Chora não, novinha Tava tranquilão com essa relação Tava com carinho, até chamava de mozão Andava de mão dadas pra baixo e pra cima Mas caiu na ideia das suas amigas Brigou comigo e jogou fora a nossa vida E jogou fora a nossa vida E jogou fora a nossa vida Tu quis me deixar e agora quer voltar, não vai dar Não adianta implorar, tem novinha de mais que quer sentar Tu quis me largar e agora quer voltar, não vai dar Não adianta implorar, tem novinha de mais que quer sentar Não adianta implorar, tem novinha de mais que quer sentar Não adianta implora, não vai dar Tava tranquilão com essa relação Tava com carinho, até chamava de mozão Andava de mão dadas pra baixo e pra cima Mas caiu na ideia das suas amigas Brigou comigo e jogou fora a nossa vida 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 Tu quis me deixar e agora quer voltar, não vai dar Não adianta implorar, tem novinha de mais que quer sentar Tu quis me largar e agora quer voltar, não vai dar Não adianta implorar, não vai dar Não adianta implorar, tem novinha de mais que quer sentar Não adianta implorar, tem novinha de mais que quer sentar Eu, 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 eu Ou, eu